Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos falar de tendência masculina que os ícones de estilos estão usando e também os homens comuns já estão se tornando adeptos, que é o Total Preto. Total Preto também é conhecido como All Black, que é uma versão mais internacional e é tendência nas passarelas. Foi proposto nas temporadas anteriores, mas agora está pegando e foi proposto também para as próximas temporadas por marcas grandes como Yves Saint Laurent, Lacoste e outras marcas internacionais e também nacionais. Nós brasileiros conseguimos usar o Total Preto sim, no inverno, no verão, é só você optar por peças mais frescas. Mas isso eu vou dando dicas durante o vídeo. Eu estou falando disso porque eu postei esse look lá no meu Instagram, arrobaalexcursino, e já deu muitos comentários positivos e algumas pessoas falaram assim, Alex, dá umas dicas de como a gente usar e não aparentar ser gótico. Tudo bem que eu usei o chapéu, usei uma versão mais dark nesse meu look aí, mas tem como você usar em outras versões, uma versão mais casual e formal. Primeiro, vamos pegar aí uma versão casual e descolada, com dois ícones de estilo que nós homens temos como inspiração, que é o Kanye West e o David Beckham. Você pode ver aí que os dois estão usando versões diferentes, com peças diferentes, que não remetem aí tanto ao gótico, porque o Total Preto no começo também foi conhecido como gótico suave, e eu odeio essas nomenclaturas que a galera dá pra moda, porque às vezes nós homens somos preconceituosos sim e acabamos nos limitando devido a essas nomenclaturas. Então, libera aí o seu preconceito e investe no Total Preto, porque aquele dia que você está cansado, você não sabe o que investir, olha esses looks basiquinhos aí, feitos com o Total Preto, como fica legal. Agora, olha essas versões casuais, como também fica legal pra um dia que você quer vestir uma coisa mais sofisticada, mas não tão formal assim. E falando no formal, total formal mesmo, pra você ser padrinho, pra você frequentar uma festa mais social, você pode também investir nessa tendência que está super em alta. Olha só esses modelos que eu estou mostrando pra vocês, como eles estão super sofisticados. Então, o Total Preto já está inserido na moda masculina e você, homem mais estiloso, mais básico, mais fashionista, pode investir. E o legal é você dar aquela equilibrada. Se você não gosta do Total Preto, joga um calçado de uma outra cor, ou se você quer, joga um branco nos pés. Mas o legal é você seguir o Total Preto mesmo, porque senão ele não é também Total Preto. Então, é bem simples a dica e vale ressaltar aí que todos esses looks que eu mostrei aqui, estarão nesse link que está abrindo aqui. E se você está me vendo pelo celular, está na descrição um link que vai te levar pro meu site e tem outros looks pra vocês se inspirarem. Vale ressaltar também, se você não é assinante do canal, assina o canal. E assinante ou não, deixa um curtir no vídeo e comenta aqui se você já é adepto, se você gosta, se você não gosta, o porquê sim, o porquê não. E outra coisa que você pode fazer aqui nos comentários, sabe o que é? Pedir as coisas que você quer ver aqui no canal, alguma coisa que você tem dúvida de cabelo, estilo, moda. Então, usa os comentários e também usa as redes sociais, que é arrobaalexcursino e arroba moda sem censura, e as outras redes que também estão na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido, nos vemos na próxima e até mais!